Até porque você que fala que brasileiro tem que sentir friozinho na espinha. Ah, a torcida do Boca tomou o Rio de Janeiro. Ah, não sei o quê. Primeiro, não tomaram nada. Foi Maracanã dividido. Bem dividido e até mais torcida do Fluminense. E outra, voltaram de novo, currava entre as pernas. Por quê? River, porrada em 2019. Boca, porrada em 2023. E é o Brasil com essa hegemonia na Libertadores fazendo a Argentina engolir. Hoje, quem manda na América com relação a clubes é o futebol brasileiro. São cinco títulos nos últimos cinco anos. É lógico, são cinco. Dois do Palmeiras e saiu um pouco dessa Palmeiras que ou dava Flamengo ou dava Palmeiras, expectativa e cena, era isso de novo. Aí o Fluminense chegou e ele ganhou a Libertadores. O Boca, ele ganhou dois títulos nos anos 70 e voltou a ganhar quatro de 2000 a 2007. Nos anos 2000. De lá pra cá, o Brasil foi crescendo e chegamos aí. 25 títulos argentinos, o Brasil já tem 23. Faltam dois pra empatar, pra deixar tudo igual. A hegemonia do futebol sul-americano hoje é do futebol brasileiro, não mais do futebol argentino. Engole essa, Flávio Prado. Pode engolir. Pode engolir. Engole. Meu querido amigo, eu jamais na minha vida imaginei fosse acontecer o que aconteceu hoje. Boca e Fluminense. Boca é um time que eu amo, gosto pra caramba. Já fui cinco, seis vezes ver final dele lá no... Lá no... Lá na Bomboneira. Contra o Fluminense, que é um time que eu não gosto. E eu torcendo do jeito que torci pelo meu amigo Fernando Diniz. Tudo isso que se colocou, que o Fluminense é bem organizado, nada. O Fluminense teve um acerto, contratar o Fernando Diniz. Só. Quando tu fala besteira... O Fernando Diniz... Como você fala besteira, o que o Arias tá jogando? É, lógico. O que o John Kennedy tá jogando? Ah, mas são bons jogadores. O Quero não foi só bom jogador pro Fernando Diniz. É, mas tava encostado. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode continuar. Graças a Fernando Diniz e só a ele, o time do Fluminense foi campeão. Isso é uma lição de vida. Isso é uma lição de vida, mais do que um título. Quando alguém tiver... E tem muita gente nos vendo aí. Quando alguém tiver ideias, quando alguém tiver algo diferente pra pensar, algo diferente pra fazer, e ficar ouvindo os outros, vai se ferrar. Se o Fernando Diniz desse o mínimo que fosse de importância pra aquilo que falavam sobre ele, imprensa, torcida, etc. Se ele desse o mínimo de bola, ele não chegava onde ele chegou. Ele persistiu com uma ideia ousada, diferente, e pega um time absolutamente comum, e leva a final da Libertadores, ganha a Libertadores, e é técnico da seleção brasileira. Fernando Diniz é um cara absolutamente diferente. Ele dá um exemplo de persistência, de ousadia, de como o ser humano deve se comportar. Fazer do jeito dele, como ele pensa, porque aí a coisa pode funcionar. se for pra morrer abraçado, que morra abraçado com as suas ideias, e não com a ideia dos outros. Senão Maria vai com as outras. Ele foi, fez um projeto, acreditou nessa ideia, e conseguiu o que conseguiu. E graças a ele, o Fluminense é campeão, recuperou vários jogadores, criou o sistema pra adaptar esses jogadores, trouxe os jogadores de maneira pontual, e acabou conseguindo. Foi um jogo complicadíssimo, difícil, contra um timinho, que é o timinho do Boca, mesmo assim foi complicado. E quem deveria ter vergonha na cara, são três times, que são aqueles que realmente são os times ricos. Flamengo, Palmeiras, e River Plate. Eles deviam estar aí. Dos três, dois deveriam estar aí. Era a obrigação que eles tinham. Esses investem, esses têm dinheiro, esses têm projeto de governança, e os três estão fora. Nem Boca, nem Fluminense deveriam estar aí. Nenhum dos dois. Um chegou porque tem uma camisa fabulosa, que é o Boca Juniors, e o outro porque tem um técnico espetacular. É isso. É isso. Então, quem tem que estar com vergonha na cara, sou eu. Eu torço pro Boca, gosto, adoro Boca, mas eu torço pro meu amigo. Entre amigo e time, outra coisa que eu falo pra você, entre amigo e time, é mais importante amigo. Pra mim sempre foi. Então, eu torci pro meu amigo. Jamais imaginei que eu vou torcer pro Fluminense. Eu não gosto do Fluminense. Já falei milhões de vezes. Já fui processado pelo Fluminense, ganhei todos. Não gosto do Fluminense. Não gosto da história, da postura, não gosto. Ok? Mas tá lá o meu amigo. E eu torço pro meu amigo.